Vai, maus tratos de velhinhos, vai. Estou sendo obrigada a... Não, vai lá, não, não. Falou de sério, falou de sério. A ligar o forno. Tira essa mão fedendo pão de queijo em cima de mim. Tô fedendo chulé. Não, que nojo. Nem tô fedendo. Não, não, não. Fedendo cu azedo. Você já fede. Tira essa mão fedendo pão de queijo em cima de mim. Não, não, não. Falou de sério, não. Vai atear o ovo. Vai o quê? Vai o quê? Gente, estão dizendo aqui. Estão dizendo. A patroa. Não, não, não. Já falei, você não vai ganhar. A patroa. 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 Exploração. Olha. Se apanha, hein. Em rede nacional aqui. Aliás, em rede internacional, hein. Don't point that middle finger at me again. Não era você. É pra todo mundo nesse telefone, hein. I would never. I would never say. Para! Não, não, não. Cara, meu! Para! Não, não. Exploração de velhinhas. Estou sendo maltratada pela minha filha. E aí, de quanto a gente chama ela de velha, ela fica com raiva. Eu sou velha mesmo. Aqui, olha. Exploração de criança. Child labor. Illegal in the United States. Quem quis fazer pão de queijo foi você. Não, fui eu. Não, você falou, é. Você podia fazer um pão de queijo mesmo. Eu comprei e você faz. Ela, ela... Ó. Ela explora. Ela compra coisa de bolo também. Ó, fedendo chulé. Ela faz eu fazer. Fedendo chulé esse negócio. Eu preciso da temperatura. Uh!